Olá, tudo bem? Este é o canal Cultura em Mairinque Região. A toda gente seja muito bem-vinda. Hoje eu venho trazer o vídeo de uma artista incrível, a Silvana Schilliv. Eu a conheci por meio da Residência Artística e Literária, coordenada pela Garaziela Brum, lá do Campo de Elianthus. Ela vive, mora em Alter do Chão, no Pará. Foi uma experiência muito legal. Eu já comentei outras vezes com vocês aqui nessa residência. E a Silvana Schilliv é dessas pessoas que nos surpreendem com presentes maravilhosos, inspiradores. Por exemplo, ela me enviou esta carta. É uma carta escrita em tecido e desenhada. Realmente, um dos regalos mais encantadores, mais preciosos que recebi. Exatamente no dia em que eu recebi, eu estava precisando de um aconchego. Então, teve mais qualidade ainda esse gesto, mais carinho. E realmente, esse gesto aqueceu meu coração. Linda, que trabalho tão bonito você faz, Silvana Schilliv. Então, obrigada por ter aceitado o convite. Fiquem agora com a Silvana Schilliv. E vocês vão ter uma surpresa. E peço, por gentileza, que deem um like, inscrevam-se no canal e compartilhem este vídeo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Olá. Eu sou a professora Silvana Schilliv e trabalho com língua portuguesa. No estado do Poraná, no município de Nova Laranjeiras. Vou contar para você como surgiu a personagem Vototonha. Em 2005, eu fui convidada pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Nova Laranjeiras para criar um personagem que incentivasse os idosos a se vacinarem contra a gripe. Porque naquela ocasião, existia um boato de que quem tomasse a vacina poderia morrer. Por conta de eu estar sempre envolvida com teatro em sala de aula, então, aí surgiu a personagem Vototonha. Uma senhorinha espivitada que, por meio da poesia, ela dá o seu recado. Então, a Vototonha é uma senhorinha que carrega uma mala. E essa mala representa toda a bagagem de conhecimento que nós acumulamos durante a nossa vida. Dentro dessa mala, a Vototonha carrega livros e a sua boneca Manuela. Ô Manuela, 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 vou contar para você o que tem no coração dela. E esse diálogo entre a senhorinha Vototonha e a boneca Manuela é um livro onde a poesia sai do livro para o cotidiano. Então, surge aqui Helena Colodi, Cecília Meireles, Cora Coralina, Vinícius de Moraes, Mário Quintana. Enfim, nós vamos costurando retalhinhos poéticos, transformando uma alegre apresentação teatral numa diversão poética, onde um simples versinho dá base para um diálogo enorme. Eu vou encerrar essa conversa falando um versinho da Vototonha. Cada dia, um parágrafo. Cada ano, um capítulo. Assim, acontece a história de cada um. Acontece a minha e acontece a sua. Essa é a história da Vototonha. A Vototonha. A Vototonha. A Vototonha. A Vototonha.